e aí é isso aí galera tô de volta o mês sumido porque a sem transporte para rodar ruim aqui não tô indo longe de casa perto de casa reparei com esse sinalzinho aqui não vê o que é e aí e aí e aí e aí e aí e aí E é seco galera Poeira tapa E saiu É Saiu Tá pra cá Isso é alguma É alguma coisa de munição Vai ser muito pequeno Oi A minha mão O que é isso aqui galera Ibu papel alumínio Sei lá o que é isso Valeu galera E aí E aí E aí